O tornado que atingiu pequenos municípios no oeste de Santa Catarina foi o tema principal na reunião da bancada do oeste da Assembleia Legislativa. Os parlamentares estão preocupados com os trabalhos de reconstrução nas cidades. Nossa preocupação é exatamente essa, não ficar só naquele momento ali de clamor, de calamidade, da visita e para que a gente possa ir através da bancada saber o que o município recebeu, o que precisa receber e queremos realmente receber cópia desse expediente. Eu vou passar para todos os deputados, mas vamos fazer um documento conjunto da bancada endossando esse documento. Prefeitos de Belmonte e Descanso apresentaram os números dos prejuízos causados pelo fenômeno. Em Belmonte, os danos chegaram a R$ 1,7 milhão aproximadamente, mas foi Descanso que registrou mais perdas. O prejuízo acumulado entre estruturas públicas e privadas ultrapassou os R$ 6 milhões. O prefeito, Sadi Bonamigo, reclama da falta de linha de créditos e apoio financeiro do governo catarinense, diante de todo o cenário, que piora com as baixas arrecadações por conta da crise da pandemia do novo coronavírus. Não tivemos nem um sinal do próprio governador, a não ser ele dizer, olha, temos que ter calma, e estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo um momento delicado, e nós, além dos recursos já sendo escassos e reduzidos, do próprio ICMS, da própria arrecadação, e não é diferente, todo mundo já sabe disso também, então nós estamos vivendo um momento muito delicado nesse sentido. Os deputados se propuseram a reforçar pedidos de apoio ao governo catarinense para que apresente alternativas de ajuda aos municípios afetados. Uma das alternativas é atualizar uma lei já existente, que permitiria auxílio financeiro em casos como esses. Eu acredito que a gente pode construir aqui na Assembleia uma lei, da mesma forma que nós construímos aquela vez que deu aquela enchente, que pegou a São Carlos e Saudades, nós construímos um projeto e o governo ajudou financeiramente para o atendimento com linhas de crédito específicas, com juros zero para comércio, e também tivemos um suporte também para algumas residências que foram danificadas. Então, eu acho que nós, em nome da bancada, quem sabe o Maurício como coordenador, poderia buscar aquela legislação lá atrás, e nós amadurecermos algo nesse sentido. Por isso que eu pedi para o prefeito ali, se ele tem o levantamento casa por casa, para nós sabermos, por exemplo, uma ajuda, quem sabe até mesmo através do consórcio deles, que daí já dispensa licitação, dispensa um monte de coisa, mas nesses casos eu vejo que tudo isso também está dispensado e pode ser feito diretamente para o município. Da mesma forma, quem sabe construímos, nesta mesma lei, a linha de crédito específica com juros subsidiados, porque o comércio não tem nada de graça para estabelecer, ele só quer em condições para caminhar. Ainda na reunião, o colegiado discutiu a situação de hospitais do Oeste de Santa Catarina, como estão atuando diante da pandemia da Covid-19 e se o Estado tem agido de forma adequada. Foi cogitada uma reunião entre a Secretaria de Estado da Saúde e diretores de hospitais da região, para esclarecer dúvidas sobre o papel do Estado e a função das instituições hospitalares, no que diz respeito a equipamentos e corpo técnico para o enfrentamento à crise do novo coronavírus.